Eu queria te dizer, Andro, meu esposo, que esse momento é o único, tu tá me fazendo muito feliz, casar dizem que é o sonho da mulher, né, mas eu digo e assino embaixo que tu viveu cada momento desse sonho comigo, desde escolher o que ia em cima dessa mesa ou o que ia na parede, quantas luzes iam na parede. Tu estava presente a todo momento e como sempre na nossa vida a gente divide todas as coisas, o casamento não seria diferente, né, e eu espero e sonho que a gente divida todos os dias na nossa vida assim, né, sendo bem com o nosso irmão, eu te amo, meu amigo. Eu não sei porque que Deus, ele deve gostar muito de mim pra me dar esse presentão, né, cara. E eu pedi um anjo pra Deus e ele mandou a Nayara na minha vida. Quando eu vejo sua face Não é uma coisa que eu me mudaria Porque você é incrível Just the way you are E quando você sorpreende A whole world stops e stares for a while Cause, girl, you're amazing Just the way you are Yeah So, don't even bother asking if you look okay You know I'll say When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Cause you're amazing Just the way you are And when you smile A whole world stops and stares for a while Cause, girl, you're amazing Just the way you are 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 Girl, you're amazing Just the way you are When I see your face When I see your face When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you are When I see your face Cause you're amazing A whole world stops and stares for a while Cause, girl, you're amazing Just the way you are Yeah E ele tava com aquela manta E de repente eu só me senti enlaçada por aquela manta Porque, como eu tava sempre me esquivando Ele me laçou E me puxou E me beijou Foi assim Aí eu pegava ela com aquela manta assim Brincava, jogava por cima dela E puxava ela Aí, é Aí depois já foi, né Aí a gente ficou Nascer Com a manta Música Derex Derex Pelo menos Derex declaro casados. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto